Foi deflagrada na noite desta quinta-feira em Paranaguá a Operação Saturação. Equipe da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e da Força Nacional realizaram abordagens em diversos bairros da cidade. Acompanhe. As forças de segurança compostas pelas equipes da Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Força Nacional partiram da Delegacia Cidadã em Paranaguá em direção aos bairros da cidade. O objetivo era um só, saturar a criminalidade em locais conhecidos pela venda de entorpecentes e também zonas quentes que já foram palco de mortes violentas. Essas operações já vêm ocorrendo ao longo dos últimos meses. É uma operação justamente para prevenir a ocorrência de crimes, impedir que os crimes ocorram, principalmente nesses bairros que hoje se concentram os índices criminais, em especial os homicídios. É um recado, hoje a Guarda Municipal participando também, foi inclusive uma diretriz traçada pelo próprio prefeito aqui do nosso município, que determinou que a Guarda acompanhasse a Polícia Civil, a Polícia Militar nas operações de repressão qualificada e também nas operações de saturação. Então hoje nós temos aí a Polícia Civil e a Guarda Civil e também o apoio da Força Nacional realizando aí essa operação de prevenção nos bairros mais violentos da cidade. Ao longo da Operação Saturação, pessoas foram abordadas em ruas e becos da cidade, começando pelo bairro Beira Rio, seguido de Padre Jackson, chegando até a cabeceira da ponte, passando pela Vila Guarani e Serraria do Rocha. São zonas quentes de Paranaguá, locais onde nós temos uma maior incidência de ocorrência de tráfico de drogas, de denúncias e que também estão vinculadas a um número mais expressivo das últimas ocorrências de homicídios que têm ocorrido na nossa cidade. Equipes da Romu, a Ronda Ostensiva Municipal, que diariamente já realiza patrulhamentos e abordagens pelas ruas da cidade, também integraram a Operação Saturação, reforçando também a segurança nos locais com maior incidência de ocorrências. Esse trabalho conjunto da Guarda Municipal, com a Polícia Militar e principalmente com a Polícia Civil, na elucidação de alguns crimes, usando a nossa estrutura, como a muralha digital, já é feito diariamente. Mas essas operações, elas são fundamentais para que a população tenha efetivamente essa sensação de segurança na cidade. São essas operações que dão maiores resultados, que dão publicidade para que a segurança seja efetivamente feita aqui no município. O trabalho de segurança preventiva, que é uma atribuição nossa, já é feita nos bairros. Inclusive, o prefeito municipal, Marcelo Roque, pediu para que seja aumentado nos bairros, onde tem maior índice de criminalidade. A gente está mudando a nossa estrutura de policiamento também. A gente vai reforçar as viaturas de área nos bairros, com motocicletas, no Valadares, Alexandre, principalmente também nas colônias, também vamos colocar mais viaturas. E assim, para que esses números de criminalidade realmente diminuam de forma significativa. E as equipes da Polícia Civil, Força Nacional e Guarda Civil Municipal partiram para vários bairros aqui da cidade de Paranaguá, buscando situações onde denúncias anônimas também colaboraram para que essas ações fossem realizadas aqui no município de Paranaguá. A Operação Saturação segue com o seu objetivo de prevenir a prática de crimes. Obviamente, se houver a possibilidade do cumprimento de alguma ordem judicial que se encontre em aberto, nós iremos cumprir. Mas o objetivo maior, nesse momento, é evitar que o crime ocorra, é evitar que se comercialize substância entorpecente, diminuir os índices de homicídios. E esse objetivo, com o passar do tempo e com a continuidade dessas operações, ele vai ser atingido com certeza. Aonde a criminalidade em Paranaguá achar que tem o domínio do território, a Polícia Civil e as demais forças de segurança vão mostrar que o território pertence ao cidadão, pertence à sociedade paranguara, pertence ao cidadão de bem. O cidadão, a população que tiver informações, pode passar para as equipes que podem colaborar muito com operações como essa. Sem dúvida. Os olhos da população são os olhos da polícia. Nós temos meios de obter informações, mas a colaboração da população é fundamental. No caso, caso as pessoas queiram colaborar de forma totalmente anônima, podem utilizar o Disque Denúncia 181, o Disque Emergência 197, ou então comparecer aqui na Delegacia Cidadã de Paranaguá, ao lado do Aeroparque, para conversar com os policiais de forma totalmente anônima. É muito importante, inclusive os moradores acabam se sentindo mais seguros, porque ontem eu conversava com um amigo meu, que está assistindo o programa nesse momento, e ele dizia, olha, Tônio, eu fui passear no bairro, e aí você vai vendo, um foi morto aqui, o outro foi morto ali, o outro foi morto ali. E assim que está funcionando nos bairros, lamentavelmente, é feito, claro, um levantamento, como os delegados falaram, e esse mapeamento é para lá que essas operações acabam acontecendo, é muito importante. Tchau, tchau.